Olá, eu sou o Thiago Leifer e estou aqui na cabine ao lado de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Beleza? Tudo jóia. Olha, a expectativa hoje é de um grande jogo. Fala, Thiagão. Fala, Thiagão. Ele não tem nome de juiz, mas vai fazer o quê? Rodolfo Costinha? Ele é o árbitro de hoje. Rolou a bola. O jogo começou. Inter... Opa, falta. Isso aí começou o jogo com tudo. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Pode sair a jogada pelo meio. Cruzamento feito. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Samuel. A marcação chegou. Belíssimo corte no meio de campo. Vai levando o quadril. Que perigo essa saída tirando tinta da trave. ão tem sido muito maisance? Que perigos krypto! Que perigo isso! O kung remar! Boa, boa! Gol, boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, boa! Vai levando a bola O lance é perigoso Ganhou só na bola Samuel Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Salah Precisa ter coragem pra entrar na frente numa bomba dessas É esse canteio A pressão era grande Chegou firme a defesa Felipe Tá marcado o pênalti Que bobagem da defesa E tá marcado o pênalti O juiz acertou, Caio? No pênalti sim Mas ele mostrou só o cartão amarelo Era pra ter expulsado Amigão, aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho aí É pedir pro juiz marcar a falta O árbitro tava bem posicionado Em cima do lance E tinha que apitar mesmo E tá marcado o pênalti E tá marcado o pênalti Colocou a bola na marca do pênalti Bateu e saiu pro braço Simples assim Ele treina pênalti durante a semana Tiagão, isso fica claro Quando a oportunidade aparece no jogo E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó Gol importante porque o jogo tá equilibrado, Caio Equilibrado e ruim, Tiago Não vai ser surpresa nenhuma Se 1 a 0 continuar até o final Samuel O capricho, desviou e saiu O Bandeirinha tá dando escanteio Ele só colocou a bola pelo alto No meio do gol Pênalti bem batido é o que entra, né, Tiago? Teve desvio na bola antes de sair Foi embora pela linha de lado Tá na vara Tá aí, é só cruzar Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola A defesa agradece Filipe Filipe Arriscou, bola pra fora Passou perto Pode ser na bola azul, né, tá, né, 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 né? Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha, mas a opinião que vale é a do assistente. Felipe. Salah. Canavaro. Salah. 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 Mateu no gol. Olha onde. Soa o apito final deste primeiro tempo apenas um gol. Um primeiro tempo cheio de polêmica, Caio Ribeiro. O juiz acertou no pênalti, Thiago. Mas o time parece ter se descontrolado depois daquilo. A CIDADE NO BRASIL 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 A BOLA SE PERDE DEPOIS O DESVIO A CIDADE NO BRASIL 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 López. O cor de volta. Carnavaro, bola na área. A zaga leva melhor e fica com a bola. Opa, que isso, ele deu impedimento. Para tudo. Não sei se estava, não. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. Saiu a bola, é lateral. Devolveu a bola. Bateu, deu o rebote, bola em jogo. Sete minutos faltando no tempo regulamentar. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Opa, falta marcada. Pode ser o último lance do jogo. Vem Caranova em campo. O armazão, bola no pé. O técnico, o qualidade do jogo. O pé, falta marcada. Vem Caranova em campo. O pé, falta marcada. Vem Caranova em campo. Nenhum problema a defesa tranquila do goleiro. Caio, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. E nessa altura do jogo pode não aparecer outro igual, Thiago. Tem que caprichar. Eu acho que dava até pra mandar no gol. Ele tentou o passe e errou. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Felipe. Lisandro López. 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 O árbitro apita pela última vez. Acabou. Deu uma lógica por aqui, Caio. Deu uma lógica, mas acabou sendo um jogo bem mais difícil do que eu imaginava. Então é isso aí. Eu e o Caio dizemos tchau. Se inscreva no canal.